Eu sou do tempo que só tinha carta Que não tinha em meio, que as lembranças eram um retrato na parede Que a água de caciba é quem matava a sede Eu sou do tempo que falava valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra um lindo mar Um aperto de mão selava o nosso acordo Brilhou, o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente É que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de almendro Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede e ter minha paz O povo vive em guerra, a bordo não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sou do tempo que só tinha carta Que não tinha em meio, que as lembranças eram um retrato na parede Que a água de caciba é quem matava a sede Eu sou do tempo que falava valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra um lindo mar Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente É que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de almendro Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede e ter minha paz O povo vive em guerra, a bordo não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais